É o DG Pereira Eu vou hipnotizando, com a bunda da fatal Vou deslizando e faço o crau Vou deslizando e faço o crau Hoje tô tipo a rabia, vou mostrar um bicho meu Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu Desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando, com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando, com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando, com a bunda da fatal Vou deslizando e faço o crau Eu vou hipnotizando, com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando, com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando, com a bunda da fatal Vou deslizando e faço o crau Vou hipnotizando, com a bunda da fatal Vou deslizando e faço o crau Eu vou hipnotizando, com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando, com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando, com a bunda da fatal Vou deslizando e faço o crau Eu vou hipnotizando, com a bunda da fatal 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 Eu vou hipnotizando, com a bunda da fatal